Bom dia, bom dia galera, nesse momento estou no Confecção com o Otacílio Mesquita, um dos melhores radialistas do Tururu Maravilha, bom dia para vocês também clientes e amigos, como é um dia mais do que especial, um dia das mulheres que elas merecem esse amor, esse carinho, essa atenção e que tal você vir para cá para o Hugo e comprar aquela roupa linda ou aquela lingerie também, algo que marca uma boa história, de uma boa canção, de um bom amor e algo que tenha fidelidade, que signifique amor a minha tia, a tia a mim, então faça uma coisa mais bonito venha para Hugo Confecções, aqui é onde você vai também comprar o que você precisa, vestir toda a família tudo, roupas femininas e masculinas, adultos e infantil e muita novidade aí para você Corre para cá e venha nesta manhã de quarta-feira, comprar o presente do seu grande amor da sua vida ou você não ama, se você não ama, zero para você, se você ama é 10 É show papai, valeu, estamos aqui, esse grande radialista do barrigo do Luar, o Otacílio Mesquita, é show papai E aí